. Bora Vinicius, você é o primeiro irmão. Bora lá Vinicius. Bora Vinicius, você é o primeiro irmão. Boa Vinicius. Não deixa subir não. Calma, calma. Vinicius, mão debaixo da perna dele, Vinicius. Bom debaixo da perna, é bom. Depois é a meia Vinicius. Depois é a meia Vinicius. Não tem ponto, pode com calma. Boa pro leite. Costurar agora. Vete a mão na barriga dele pra você costurar. Sem cansar ainda, sem cansar agora. Continuar this bikeam. Vamos tá aqui. At Sabrina, pão cuidando, Como você começou a ir na barriga dohhhh? Atenção está na mão ali e des Buddhistos. Belice, senta, estabiliza, estabiliza Boa, senta Senta em cima do seu lugar pra ele te raspar aí Boa, vai empurrar no viúrdio dele 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 para aparecer a área de ferramenta marinho de a gente abre a guarda dele lembra a tela grave venice trabalha com calma senta em cima do seu calcanhar toma cuidado não deixa espere essa pegada dele empurra o olho dele para baixo empurra o olho dele para baixo agora abre a guarda dele isso vai empurrar no joelho dele senta em cima do seu ombro vai empurrar no joelho dele e aí e aí ministro, traz pra cá, traz pra cá traz pra cá, 100 minutos pra calcanhar 100 minutos pra calcanhar, irmão posturado, agora abre a guarda dele abre a guarda, ministro, abre a guarda abre a guardinha agora abre a guarda dele, ministro parou agora, ministro, você atende ele não pode cair, não pode cair, ministro não pode cair, ministro, não pode cair, ministro nesse o pessoal criando não, vamos passar não tem que fechar a guarda não, hein não cai, não cai! oh, moleque oh, vamo lá, vamo lá domingo são, posso cura, irmão vamos abrir a guarda de novo vamos posturar foi quase, hein, vamo lá Vamos passar, bichão Mano, posse duro Cuidado com esse braço ali, viu Vinicius, postura aí, Vinicius Postura aí, Vinicius Cuidado, arranca esse braço aí, meu Vamos postura aí nessa vaga, né Vamos postura aí nessa vaga Postura aí nessa vaga, empurra aí Empurra o velho dele, Vinicius Empurra esse braço, boa, moleque Vai empurrando, bora, bora, bora Vinicius, postura aí, Vinicius Postura aí, Vinicius Vai entrar na garagem Lute Boa, Vinicius Bora, Vinicius, ele tá amarrando a luta Bom, bom, bom Vinicius, postura aí, irmão Postura Não, é aí Tudo e aí Cris, postura, irmão. Agora, tu tá abrindo a guarda ali, ó. E puxa o joelho dele, Cris. E puxa o joelho dele, Cris. Cuidado com o seu braço. Bora, Cris, vamos abrir a guarda, vamos abrir a guarda. Cris, vamos abrir a guarda, cuidado, cuidado. Cris, cala você não, cala você não. Oi, irmão. Cris, vamos passar essa guarda ali de chão, bora? E puxa o joelho dele. Cris, cala você não, 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 cala você não. Cris, levanta, postura, postura. Senta em cima do seu calcanhar, Cris. Boa, morena. Agora, postura. As duas mãos na barriga dele aí, ó. Boa. Boa. Empurra o joelho dele, vai. Empurra o joelho dele, você passa aí, irmão. O joelho dele para baixo E o cu do joelho dele para baixo As duas mãos na barriga dele, não usa o cotovelo pelo menos Tem que escalar não O joelho dele para baixo Boa 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 Bo Boa